Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlogzinho aqui no canal. Sextou, hoje é sexta-feira, dia de muita coisa pra fazer. Hoje é dia que eu gosto de tirar os lençóis da cama, mas hoje eu não vou tirar, porque eu já tô com muita roupa pra lavar e se eu tirar fica mais. E também não tá tão sujo, né gente? Que eu troquei foi, acho que terça-feira que eu troquei. Eu não lembro, eu sei que eu já troquei um dia aí da semana aí. Aí eu... Mamãe, dá pra você falar já, tá? Depois eu dou pro papagaio falar, porque quando ela começa... Enfim, pessoal, eu vou dar uma organizada lá na casa, vou fazer um almocinho. Hoje o dia tá recheado de coisas aí pra fazer. Muita roupa pra lavar e eu tenho que lavar. Tenho que lavar. E é isso, bora minha filha, fala um pouco. Gente, amanhã vai ter festa junina. Vai ter festa junina na sua escola, mas não é amanhã não. Esse dia 13 do mês que vem ainda. Fala assim, gente, ó. Vai ter novidade aí que eu vou comprar minha roupa, pra me dançar. Eu quero aquela... Gente, eu tô assim, ó, pra colocar aquela meia toda, assim, ó. Cheia de buraquinhos assim, toda rasgada. Isso aí é um desafio pra mim, porque onde eu vou achar a meia rasgada pra Manuela, gente? Onde eu vou achar essa meia pra tu, Manu? Ela assinou que aquelas meia rasgada... Não é meia rasgada, é meia rastão, né? Que se fala. Ela quer dançar com uma meia dessa, hein? Aliás, até parece que eu vou achar pra tu idade, Manuela. Acho que meio difícil, hein? Aí eu vou comprar o vestidinho dela, né? De festa junina. E aí eu vou mostrar tudo, né? Tá bom, gente, eu vou mudar. Eu não quero a meia rasgada, aquela que ela meia assim, sem rasgada. Quer não, mas não. Então agora o desafio ficou mais fácil, né? Ah, então é isso. Agora ficou fácil, Wih. E é isso. Ela já fez o deverzinho de casa. Bora lá mostrar pro pessoal o seu caderno, que você ficar pro show do dever. Calma aí, eu chego da frente. Gente, eu vim pra cá pra fora pra gravar a introdução, porque lá dentro tá tudo escuro ainda. Porque aqui, ó, nove horas da manhã. Mas é frio, pessoal. Aí eu nem lavei roupa ainda, esperando a água dar uma esquentada, porque a água tá gelada, gelada, gelada. Ai, ai. Bora lá, Manu. Vem aqui mostrar pro pessoal. Sim. E olha o caderno dela, como é lindo, gente, ó. Ó, aqui escrito, Manu. Isso, mostra o seu deverzinho que você fez. Não, deixa que eu abro. Ela já tomou o café da manhã, onde ela largou o pão, ó. Nem comeu o pão todo. Agora o toddy, ó, o toddy ela bebeu tudo. Não, Manu, assim um por um não, vai demorar. É só o que você fez hoje. Olha isso aqui, gente. Olha aí. Tá certo, Manu? Sim, ó. Manoela. 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 Tá ótimo, né, filha? O deverzinho tá prichado. E aqui é pra... O negocinho tá fecha junina, ó. Que a Manu vai dançar. Ela vai dançar, né, Manu? Agora vamos organizar a casa. Lavar uma roupinha. Bota os... Ó, copinho, bota na pia. Toma, seu copo. É, é preguiça. E aqui, gente, ó. Nossa realidade, ó. As baguncinhas... As baguncinhas da Manu, de todos os dias. Ó. Aqui eu sempre deixo aqui também, que eu levanto muito cedo, pra fazer café pra Isabela e pra escola. Aí, assim que eu acabo de fazer o café, eu já venho pra cá pro sofá e fico aqui vendo o jornal. Aqui, ó. Tem mais de um jornal, mas tem vividão. Já tá toda ruim a imagem. E é isso, gente. Agora eu vou limpar, botei aquela medinha aqui, ó. Organizar a casa, lavar roupa. Eu acho que eu vou lavar roupa primeiro, depois eu limpo a casa. A imagem tá horrível. O fogão, pessoal, ó. Precisando de faxina já, tá vendo? Se der tempo, aí eu vou dar uma faxinada nele. Porque eu vou passar bombril em tudo. Tirar isso aqui, ó. Porque já tá começando a ficar com manchinha. E eu não gosto de deixar muito tempo, porque senão as manchas ficam ruins de tirar depois. Tá vendo? Igual aqui, ó. Ó. Aí já tem que tirar pra lavar. Porque se demorar, aí a sujeira gruda, não sai não. Aí fica feio, né? Vou ver que já tá isso aqui. Aí eu vou faxinar o fogão. Até que... Não, filho, vai quebrar o vidro. Não pode, Manu. A louça até que não tem muita, não. Eu lavei ontem. Ontem deu pra me lavar. Ó. Só guardar essas daqui, ó. Que eu lavei ontem à noite. E lavar essa daqui do café da manhã, que bem pouquinho. Eu tô precisando faxinar também dentro desses armários aí, ó. Tem que faxinar. Mas acho que hoje não vai dar, que eu vou lavar roupa. Aí tem aqui também. Isso aqui, gente, ó. Eu fiz batata doce ontem. Eu cozinhei duas batatas. Mas ficou uma aqui, ó. Vou esquentar ela pra poder completar pro almoço, né? Quarta-feira eu fui no mercado. Compramos algumas coisinhas. Aproveitei, pessoal, ó. A promoção da cenoura, que tava barata a promoção. Tava de 13 reais. Aí ela baixou pra 6 reais. Tava 6 reais, tá vendo? Aí aproveitei, ó. Comprei bastante cenoura. Que eu tô querendo fazer um bolo de cenoura. Comprei dois pedaços desse aqui de abóbora. Aí já usei a metade de um ontem. E o outro tá largado aqui. Aqui, ó. Aí comprei batata doce também. Alho, pimentão. Algumas maçãs. Tá vendo? E comprei algumas coisinhas que tava faltando aí. Carne também. Aqui é a empinca, congeleia. Batata. Enfim, né? Deu pra comprar algumas coisas. E aqui no quarto, ó. Não tem tanta bagunça. A única bagunça é aqui a cama. Que é só dobrar os lençóis, né? Forrar aqui. Não vou trocar o lençol, que não tá precisando. Ó. Não precisa trocar hoje. E aqui a Isabela nem pra arrumar a cama dela. Foi pra escola e deixou uma bagunça. Vou organizar aqui a cama da Isabela. Aí os brinquedinhos da Manu, gente, ó. Eu deixo aqui em cima, no alto, ó. Aí tem aqueles que eu deixo lá na sala. No cantinho do sofá, lá. Que pra lá, quando ela quiser brincar, ela já pega. E esses daqui é porque ela não usa muito esses daqui, tá vendo? Aí eu deixo aqui no alto. Aí esses daqui, quando ela pede, aí eu pego pra ela. E é isso. Vou fechar aqui, porque o pessoal aqui é assim. Nem pra fechar. Organizar o quarto. Mas primeiro eu vou lavar a roupa, gente. Ontem eu não lavei. É por isso que hoje já tem mais roupas, né? Porque se eu lavasse todos os dias, não juntava muito. Mas ontem não deu pra me lavar. Aí tem essas roupinhas aqui, ó. Aqui tem mais, ó. Tá tudo... Aqui, tá vendo? Eu rolei aqui, ó. Mas tem bastante roupa hoje. Ó. O laço da Manu mofou. Olha isso. Ai, eu nem sei se dá pra tirar esse morro daí. Agora eu vou começar a lavar. Tinha deixado os tapetes de molho ontem. Tapete da cozinha. Aqui, água gelada. Aí deixei os tapetes de molho ontem. Mas aí eu vou trocar essa água. Quer dizer, eu vou lavar a roupa primeiro. Eu já comecei aqui, pessoal. Já limpei o quarto. Aí já tava aqui lavando a louça. Já lavei a louça do... Do café da manhã. Só que a Manu, ela pediu mingau. Ela não tomou mingau de manhã. Ela tomou só um toddy com pão e não comeu o pão todo. Aí ela pediu mingau. É, de morango. Então... Não, mãe. Mãe. Oi, minha filha. Eu não quero de morango. Eu quero de chocolate. Já desisti. Manu, você tem que parar com chocolate, Manu. Não, de chocolate. Ela só quer saber de chocolate. Não quer de morango, Manu. Me dá aqui, então. Não. Já tomou toddy de manhã. Agora quer mingau de chocolate. Não, não. Então me dá pra não guardar. Vou pegar o chocolate. Primeiro era de morango. Agora é de chocolate. Vou guardar, garota. Aí eu vou fazer aqui, gente, o mingauzinho pra Manu. Deixa eu ver o barulhinho. Pega. E vou terminar aqui a cozinha. Eu já limpei o quarto. Não, Manu. Pega. Calma aí. E já lavei a louça. Já limpei ali em cima do armário ali, ó. Meu armário improvisado, né? Porque aqueles armários, eles tinham que estar na parede. Mas, como ainda não tá na parede, aí eu coloquei um por cima do outro ali. E me dá, filha. E coloquei o fogão pra cá, ó. Eu troquei, né? Mudei aqui os móveis aqui da cozinha de lugar. Acho que ficou melhor. Agora eu vou fazer o mingauzinho aqui da Manu. Pra mim poder limpar o fogão. Eu vou tirar tudo do fogão pra mim poder limpar. Me dê, filha. Deixa que eu abro. Mãe, abre que eu coloco o leite. Mãe já tá botando o leite, já. Não. Então, deixa que eu... Abre que eu coloco o nescau. Ah, tá. Vai, abre aqui e eu coloco o nescau. Vem, então. Vai, deixa que eu coloco o nescau. Duas colherzinhas só do nescau, tá? Tá. Eu vou colocar. Me ajudante. Ó, duas colheres. Não precisa colocar muito, não fica forte. Eita, peso, gente. Pronto, pega mais um pouco. E dois. Prontinho. Agora você desce que tá muito pesada. Essa tá pesando. Tá bom. Agora eu vou mexer o mingauzinho. Quando estiver pronta, eu te chamo. Vai lá brincar, vai. Eu vou brincar, né? Isso. Pronto, graças. Pronto. 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 Tá triste, gente, olha. Adivinha o porquê. Por que que você tá triste? É mole, pessoal? Olha, tomou a mamadeira toda e tá aqui querendo outra. Mas eu não vou dar porque senão ela não almoça. Vai lá brincar, vai. Vou deixar a Manu brincando aqui, gente. Nem organizei a sala ainda, porque como ela tá brincando... Vai lá, minha filha, vai. Eu vou aproveitar pra gravar um pouco, né? E já vou limpar o fogão e lavar a roupa. Mãe! Oi, minha filha. Cadê aquele arroz e aquele pedaço que você me deu? Ué, você não brincou ontem com ele? Você já jogou tudo no chão. Tava tudo lá na varanda, lá fora. Eu vou pegar mais um pouco de feijão pra você, aí você brinca aí, tá bom? Vou deixar a Manu brincando aí, pessoal. Eu vou lá terminar o resto das coisas. Essa tampa aqui, ela tava cheia de arroz e feijão. Cadê o arroz e feijão que eu coloquei? Eu vou pegar mais pra você. Olha como é que já fica de louça. Eu vou dar uma lavadinha nessa louça aqui, pra eu poder colocar as coisas do fogão aqui dentro, pra eu poder ir lavando também. Já lavei o tanque, gente, ó. Pessoal, já lavei de lavadinho. Aí já tô enchendo aqui, pra poder jogar a roupa aqui. Aí vou deixar a roupa aqui um pouco no sabão, enquanto eu vou limpando o fogão. Mas depois eu volto e termino de lavar a roupa. Vou deixar aqui, gente, ó. Tá vendo? De molho aqui no sabão em pó. Aí não tem problema, não. Assim eu junto as roupas, as brancas, com as de cor. Até porque, pessoal, não tem problema. Só tem de branca aqui. Que é essa brusinha aqui, né, Isabela, e essa da Manu aqui, ó. Aí eu vou lavar elas duas primeiro, pra ela estar em cima. E depois eu vou lavando as outras de cores. E essas de cores aqui, elas não... Não soltam a chupa. Então, por isso que eu juntei tudo aqui. Aí eu costumo ir lavando sempre essas menorzinhas, né? Que é a da Manu. Aí, por isso que eu deixo elas em cima. Ó. E depois eu lavo as outras. I can't control Hey, 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 yeah I miss you, baby Hey, hey, yeah, yeah Ai, hey, hey, yeah E aí, hey, hey. Ei, hey, hey, hey Eu já vou te Chaos Eu posso te 버� E não me lembra I said I'm really fine Eu pensei que eu esqueci Mas a lembrança me lembrou I said I'm really fine I can't control I miss you baby Yeah, 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 yeah 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 날 없이 걸었었던 너와의 마지막 밤 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 Hey, hey, yeah, yeah Hey, hey, yeah, yeah Hey, hey, yeah, Yeah, yeah 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 Tchau, tchau Prontinho pessoal, já acabei de limpar o fogão, já tá bem limpinho Já até adiantei aqui, ó Coloquei um arrozinho aqui no fogo com cenoura Tá vendo, gente? O fogão tá bem limpinho, do jeitinho que eu gosto, gente, ó Eu gosto de deixar minhas coisas tudo bem limpinhas, tudo organizada Às vezes fica aquela bagunça, porque a gente também não é de ferro, né, gente? Mas aí a gente coloca, bota tudo de volta no lugar, organiza tudo e depois fica tudo ok Enfim, gente, ó, fogão limpinho Agora, vamos lá me ajudar a lavar mais roupinha Fechando aqui a porta Agora vamos para o mais pesado, né, que é lavar roupa Agora sim, pessoal Tava tentando posicionar o celular ali Pra tentar gravar um pouquinho Só que tá contra o celular Eu nem tô me enxergando aqui Vamos ver na hora que eu for editar Ver que vai aparecer alguma coisa, né? O telefone ficou... Olha isso Só consigo ver a luz do sol Oi, filho Tá aqui Coloquei mais um pouco de sabão Que agora eu vou começar, né? Eu gosto de adiantar logo o... As coisas Que aí eu lavo a roupa mais tranquila A roupa fica tudo bem limpinha Bem lavadinha Oi, filho Trabalho de casa Todos cansam Mas eu acredito que lavar roupa cansa mais Na mão, né? Porque Você tem que lavar peça por peça Esfregar com a escova Aí você faz três processos, né? Você vai passar o sabão Igual que eu tô fazendo agora aqui Sabão com a escova Depois Vai tirar essa água aqui do sabão Aí depois Vai encher Vai colocar uma maciagem Aí tá pronto, né? Vai ir pra corda grupos que, значит, é Quora, eu gosto de adiantar Música T OS PEDEU Em Plan PEDEU So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down Embrace the love we found For you and all the safe and sun Aqui pessoal, já joguei o amaciante aqui Aí eu já coloquei pra encher de novo Pra poder enchear agora Mas vou deixar um pouco aqui no amaciante Enquanto isso eu vou fazendo alguma coisa Que falta fazer lá dentro Porque eu não terminei ainda Já adiantei o arroz Já limpei o fogão Limpei o quarto Mas a sala tá mó bagunça Aí eu vou adiantar lá a sala Aí depois eu termino de chagou a rede Por aqui a sala já tá toda organizada também Pessoal ó Tudo organizado Tem uma TV velha ali pra consertar Agora pessoal ó A gordurinha aí pra esquentar Pra me fritar uma batatinha Pra fritar batalha pra Manu As roupas já estão todas na corda Manu já tá no banho Já são meio dia Mas vai acabar se atrasando Aí já botei ela no banho Já vou agora fritar a batata pra ela Vou almoçar Pra poder levar pra escola Aí o tempo fica menos corrido A tarde fica menos correria pra mim Aqui pessoal ó Aqui ó É a batata frita Eu tô fritando aqui Porque tô sem panela nenhuma Aí aqui como é bem frita né Aí eu acho melhor Pra saber fritura Aí agora eu vou Soltar aqui ó Já tô com o feijão pronto na geladeira Ontem o feijão tá todo fritinho Eu fiz arroz, feijão Fritei É Meu nome Bisteca Aí depois O celular caiu gente Mas como tá aqui na pia Quase que eu quebrei meu pote de açúcar Porque eu tava apoiando aqui no pote de açúcar Meu Deus do céu Vou acabar ficando sem telefone Até eu criar vergonha na cara E comprar um Um tripé né Ring light eu não vou comprar não Eu prefiro comprar logo um tripé mesmo Ou ring light mesmo Mas porque eu Não tem nem onde eu ligar Ring light Ring light aqui gente A tomada aqui é tudo improvisada Aí a ring light vai servir só pra apoio mesmo Então é melhor comprar um tripé Que é mais importante né Enfim gente Mais uma vez O celular caiu né Tô aqui ó Fritando a batata E soltei aqui o arroz Aí o Manu tá no banho Vou tirar o Manu agora do banho Dar almoço a ela Não Arrumar ela Depois dar almoço a ela E levar ela pra escola E é isso gente Agora pessoal Vou deixar o Manu almoçando Arrozinho ó Com cenoura E batatinha Eu não vou colocar caldinha Porque quando bota Ela larga a comida Se botar a carne Ela larga também Então pessoal Pra ela almoçar direitinho Pra ir pra escola de barriguinha cheia Né Manu Vou deixar ela almoçando aqui E vou tomar logo um banho Aproveitar e tomar banho Enquanto você vai almoçando Tá bom Almoça tudo Aqui o pano Ó Pra você secar a boca Almoça A mamãe Ó Você almoça tudinho A mamãe vai dar uma banha E depois a gente vai lá pra escola Tá bom Almoça tudo Ó o paninho aí pra secar a boca Almoça tudo A mamãe vai dar uma banha A mamãe vai dar uma banha Obrigado. Pessoal, deixei o Manu na escola, aí vim dar um pulinho aqui na minha mãe, fui lá, agora eu tô chegando aqui na minha irmã, vou dar um pulinho lá na minha irmã também, ela mora aqui pertinho da minha mãe. Vou lá, aqui também é frio, tá igual lá onde eu moro. Pessoal, vocês lembram aqui, gente, ó, essa casa aqui onde eu morava? Chegando, faz um café aí, já tô acronto. Cheguei, invadindo aqui a mansão da minha irmã, fazer um cafezinho aí pra gente agora, e eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Tá fazendo a... Faz um café. Pão de queijo da Play Fry, ela queria bolo, só no bolo, dá só o resto ali, ó. Já saiu um pãozinho, tem até aqui, ó. O bolo acabou. Tem duas patinhas aqui, ó. Pão de queijo. Vamos aprontar o café, quando estiver pronta, aí eu mostro um pouquinho pra vocês. Pessoal, a minha irmã tá aqui montando uma mesinha aqui pra gente lanchar. Ó, cafezinho, daqui a pouco tá saindo o cafezinho aí, ó. Rosquinha. E o café já tá saindo. A gente vai lanchar. Daqui a pouco é o horário pra ficar mandando também. Aí nem vai dar pra ficar muito aqui. Mesinha prontinha pra gente tomar um cafezinho da tarde. Maravilhoso. Pãozinho de queijo. Pão de forma. Biscoito creme crack, ela ainda tem. Biscoito de rosquinha. E o que não pode faltar, o pretinho, né? Café. Vamos tomar um cafezinho agora? Biscoito de rosquinha. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um beijo com Deus e até nosso próximo vídeo Tchau, pessoal Vem cá, dá um tchau, pessoal Vem Tá brincando Vem Eita, lá vem a gata Dá tchau, pessoal Tchau